Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Biuau! A colheita Um dia, a mamãe e o papai levaram Skitty Cats pra visitar a vovó no interior Vovó! Biuau! Bem-vindos, meus queridinhos! Você vai brincar com a gente o dia todo como na última vez, não é? Isso! Tchauzinho, crianças! Tchauzinho! Brincar! Ah, nós vamos brincar sim Mas antes, eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim Olhem quantas coisas eu plantei Maçãs, cenouras, morangos, flores E eu preciso cuidar de todas elas Eu tive uma ótima ideia Vamos ajudar a vovó com o jardim Assim, ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente Que demais! Biuau! 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 Quanta patinha é quem está se divertindo Se alegrem, crianças! Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra Mas cavar o solo é muito importante Só se planta batatas em solo fofo Não tem outra maneira Ou você deixa o solo fofo Ou vai ser como plantar batatas em concreto O que é impossível, aliás Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo Sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta Oi, amoreco Ah, socorro! Que tal a gente, ah, esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós Já pensou se seu pai decidisse esperar chover para tomar o próximo banho, hein? Tô limpinho Nossa, as plantas precisam mesmo de nós para conseguir sobreviver Nós temos que cuidar das plantas, é a coisa certa a se fazer Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas Eu e o Puddin vamos tomar conta do solo Hora da chuva artificial Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos Isso vai fazer todas as flores se abrirem Os kitty cats ficaram tão entretidos com o jardim Que até esqueceram de brincar Ou quase Ufa! Vocês são ótimos ajudantes Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? Ah, é claro, sim Mas vamos brincar de colher É uma brincadeira divertida Ah, é muito divertida e também ajuda muito A vovó e os kitty cats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira Nossa, eu adoro morangos E foi tudo com o trabalho de vocês Muito obrigada Vocês são os melhores netinhos do mundo Que demais! Milau, 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 milau Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos É, eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês Ah, é, como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha Eu tive uma ideia de brincadeira nova Quem vai dormir primeiro? Eu venci Os kitty cats fizeram uma colheita incrível E tiveram um dia maravilhoso O passarinho falante Um dia, o papai estava ocupado, como sempre, pensando em receitas Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno e colocar um pouco de doce cremoso em cima E conforme derrete, servir com pudim de amora Isso parece muito gostoso É bom anotar Papai, você se chamou? Pudim, pequena candy, cookie Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita Isso Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au, 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 miu-au Passarinho, passarinho, passarinho Eu li em algum lugar que papagaios falam Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho, fala alguma coisa Não seja tímido, vai, fala alguma coisa Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula Pode sair, então Tá bom, a gente tá ouvindo Pode ser que ela esteja com fome O que é que a gente diz? Diz obrigada Você tem que dizer obrigada Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não, só se disser por favor Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar A gente deveria ensinar Os queriquetes tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio Deveríamos ensinar ela a dizer buu Aí quando os vizinhos voltarem ela vai dar susto neles Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começara a dar susto em todo mundo? Então a gente deveria ensinar a falar parabéns Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir Mas, Pudding, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece Não toda hora A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples Como olá Tem razão, ela não vai assustar ninguém se disser isso Olá Olá Olá, papagaio Olá 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 Olá. 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 Gatinhos, podem ir brincar em outro lugar? Eu escrevi que o último passo da minha receita é olá. E agora, o que era para fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno? Tire o cookie fresquinho do forno. Coloque doce cremoso em cima e, conforme derrete, sirva com pudim de amora. O papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente. Obrigado. É exatamente isso. Bom, então quer dizer que você sabe mesmo falar? Obrigada. Doce, por favor. Parabéns. Por que você não disse nada quando a gente pediu para você falar? Bom, meus amores, talvez vocês que estivessem falando demais. E ela não teve a chance de falar nada. Nos desculpe, passarinho. A gente deveria ter dado tempo. Passarinho, olá. Boa tarde. Que demais. Miu-au, 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 miu-au. Obrigada, Cookie. Obrigada, Candy. Obrigada, Pudding. Hora de nada. Naquela noite, todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai. E o novo amiguinho falou tanto que era difícil acreditar que ele já foi quieto. Gatinhos mergulhadores. Um dia, o papai levou os Kirikets para visitarem o vovô, que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos. Oi, vovô. Miau, meu filhote. Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais. Miu-au, 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 miu-au. O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino. Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho. Espera aí, hora do quê? Do mergulho. Nós vamos mergulhar debaixo d'água. Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que têm ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é o mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. O monstro do mar mordeu a minha cauda! Pudding, isso é só um cirizinho. Não é nada demais. Voltem para a água! Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão. Eu estou contigo. Debaixo d'água não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas! E aqueles passarinhos! Aí, deixa eu ver! Eu também! Sai fora! Eu quero ser! Eu terminei! Ah, não! O vovô vai ficar furioso! Eu tive uma ótima ideia! A gente pode mergulhar para procurar! Essa é uma ótima ideia! Entrem na água! O vovô ficou de olho nos kitty cats. Muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais! Olha o que a gente achou! Eu achei uma moedinha de ouro, olha! Eu achei essa linda concha! Oh! Esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho! Ei, vovô! Por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela! É muito bonito! Tomem! Coloquem na orelha! Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os kitty cats aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. Kitty TV! Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miuau, 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 miuau! Pronto? Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar! Deixa! Hã? Mas o que ele está falando? Cookie! Aumenta o volume! Calma, eu estou tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver para a loja. É a nova. Podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha pra mim! Eu estou na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora, ela deve funcionar perfeitamente. Uau, o papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV. Tá pior, papai. Ué, que estranho. Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes, descobri quem roubou o colar dourado. E essa pessoa é... Oh, não! Espera, quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado. Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração. É o último chute e... Hã? O quê? Não façam isso comigo! Hã? Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais. Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV. Ah, que saudade que eu tô da TV. Eu tive uma ótima ideia. Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Atenção, por favor. O show vai começar. E o Cookie fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kitty TV. Diversão na Lama O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido. A gente tava esperando. E finalmente chegou. Tá falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele tá trabalhando. Alô? Ah é, eu tô trabalhando na fábrica. Ei! Vamos usar as pernas de pau pra atravessar a lama. Uau! Uau! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. Ha-ha! Uau! 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 Agora, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Oh! Miau! Que lamaceiro. Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake. Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Oh, não! Tem lama por toda parte. Foi tão longe que pegou até no Smudge! Ha-ha-ha-ha! Não tem graça. Olha o meu vestido! E a minha camisa! Ha-ha-ha-ha-ha! Não chora, Pudding. Dá pra limpar com a água da poça. Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão. Uau! Parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe. A gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Ha-ha-ha-ha! Uh! Ah! Oh! 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 Mamãe, você tá suja igual a gente! Estou. Mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe. Só tá um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas. Mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Foi aí que o papai chegou em casa. Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama. Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar. Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. Porquinhos. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos Kirikets. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujar um pouquinho. A viagem do papai. Um dia o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade. Olhem a minha passagem de trem. Ele sai às três horas. Eu vou a um congresso de confeitaria. Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor. Ah, não temos muito tempo. Precisamos fazer as suas malas. Olha só, eles estão correndo feito malucos. Mas é claro, é muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios. Você não pode esquecer de nada de que vá precisar. Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala. E ele não vai esquecer nada de importante. Vamos lá! Tá legal. O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes. Toalha. Toca de banho. Sabonete e esponja de banho. Secador de cabelo. Não dá para esquecer isso aqui. O papai sempre leva o patinho de borracha com ele. Isso, agora precisamos de coisas para comer e dormir. Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar. Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro. E uma chaleira, caso ele precise fazer chá. E para o chá precisa de geleia. Geleia de amor ou de morango? Por que não, as duas? Nossa, quase esquecemos os guardanapos. Ele vai precisar de roupas quentes, como suéter e cachecol se o tempo esfriar. E um guarda-chuva para o caso de chover. E pés de pato se ele quiser nadar. E um colchão inflável se der alguma enchente. Legal. O que mais a gente coloca? Os kitty cats pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria. Agora a gente precisa fazer todas as malas. Quase lá. Agora eles só precisavam fechar todas as malas. Legal. Somos demais. Fizemos as malas do papai. Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai. Agora que ele está pronto. Ah, nossa. É muita gentileza, meus amores. Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos tirar as coisas de que você não precisa. E colocar só as que você precisa mesmo levar. E todas as coisas que o papai realmente precisava couberam em sua maleta. Agora estou pronto para ir. Ah, nossa. Só falta meia horinha para o trem sair. Só vou pegar a minha passagem... Ah, meus bigodes! Eu perdi a minha passagem! Tudo bem. Fiquem calmos. Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai. Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai. Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai. Ah! Legal! Eu achei a passagem! Obrigado, mas agora já é tarde demais. O meu trem acabou de sair. Perdi minha viagem de negócios. Ah, não! E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas. Hum, ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência. Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor. O quê? Parece que você confundiu a data. Ah, eu confundi mesmo. Que tonto que eu sou. Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Miu, 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 miu. Já que o papai já estava pronto para a viagem, ele não precisou se apressar e pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos. A creche do papai. Um dia, a mamãe estava se arrumando para ir visitar uma amiga. O papai vai ficar no meu lugar hoje. Tentem se comportar, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que será que isso significa? O papai vai ficar no lugar da mamãe? Ele vai colocar um vestido rosa e deixar o cabelo todo encaracolado? Ou ele vai fazer as aulas da mamãe na academia. Não é isso. Significa que ele vai cuidar da gente no lugar da mamãe, entenderam? Que demais! Miu, 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 miu. Papai, papai! Você é o papai e mamãe o dia todo. Tem razão. Eu sou o mamãe e papai. O papai fez as bombas de chocolate favoritas dos Kirikets. É tão bom. É muito melhor do que mingau. É legal quando o papai fica no lugar da mamãe. Aham. Ah, e agora vamos lá assistir TV. Aham. E continuamos na trigésima oitava hora da programação ao vivo da migração dos gansos. Papai, você não tem outras coisas pra fazer, não? Peraí, o quê? Se é pra você fazer o que a mamãe faz, aham, aham, devia fazer o almoço. E lavar as roupas. E passar o aspirador de pó na casa toda. Aham, a mamãe faz mesmo tudo isso? Eita, minha nossa. Tá bom, então. Haha! Os Kirikets colocaram o programa de pirata favorito deles. Enquanto o papai fez pizza para o almoço no lugar da mamãe. E colocou as roupas sujas na máquina de lavar. E tentou passar o aspirador de pó nos tapetes. Esses eventos são demais. Dá até pra sentir o cheiro da fumaça toda vez que eles atiram de canhão. Não é, TV. Algo tá pegando fogo. Uou! O que é isso? A lavanderia tá cheia de bores de sabão. Ah, mãe? Espera, não é a mamãe. É o papai! O que foi? Tem alguma coisa queimando na cozinha. E tem bores de sabão na lavanderia. Ah, essa não. Desliga! 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 Ah, a pizza! Ah, nossa, mas que besteira. Com a limpeza e com as roupas, eu deixei a pizza queimar. Fazer o que a mamãe faz é mais difícil do que parece, não é? A mamãe vai ficar tão brava. Eu tive uma ótima ideia. Já que o trabalho é tão difícil, a gente deveria ajudar o papai. Com a ajuda dos Kiri-Kats, o papai conseguiu fazer tudo perfeitamente. Mamãe, mas o futebol! Miau, vocês ficaram vendo TV esse tempo todo? Não, mãe. A gente ajudou o papai a lavar as roupas. E a passar o aspirador. E fazer a torta também. Super papai, você entreteve as crianças e também fez todas as tarefas. Bom, e não é isso que você espera de um papai tão excelente como eu? Foi como se o papai tivesse virado a mamãe, na verdade. Todo mundo teve que me ajudar a ser mamãe. Então, nesse caso, eu devo ter virado o seu papai, porque ele nunca vem pra casa sem trazer alguma coisa gostosa. Morangos, legal! Que demais! O papai e os Kiri-Kats tiveram um dia divertido fingindo ser a mamãe. Mas todo mundo ficou feliz quando a família toda se reuniu novamente. A Aventura na Floresta Um dia, o vovô levou os Kiri-Kats para dar um passeio no parque. Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta. Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata. Vamos ter uma aventura na floresta! Que demais! Miau, 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 miau! Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso e não conseguem achar a trilha. Olhem onde cresce o musgo na árvore. Deste lado é sempre o norte. E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul. Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder. Nós nunca vamos nos perder, vovô. Aquelas placas dizem onde nós estamos. Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho. E podem usar para juntar água ou também comida. Podemos comprar comida e suco na lanchonete também. Uau! A gente deveria comprar uns lanches. Não, não, crianças. Está na hora do treinamento. Venham, venham comigo. O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer. E como se livrar de insetos. Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva. E este é o nosso nó mais útil. Ele nunca decepciona. Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura. É! Acham mesmo que estão prontos? Então tá bom. Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos. Vejam! Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura. Biscoitinhos e suco. Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha. Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha. Uau! Acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa. Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô. Essa não. Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas. Não precisam ter medo. Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro. Oh, parece que vai começar a chover. Precisamos fazer um abrigo. Eu estou com fome. E eu estou com muita sede. Tudo que a gente trouxe ficou no barco. Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva. O quê? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado. Ei, eu já sei o que fazer. Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles. E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles. A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha. Ai, estão com a boca azul. Estão com frio? Não, mãe. É que a gente está comendo frutinhas. Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal. E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos. E nós nem precisamos de biscoitos e suco. Esse dia foi tão legal demais! Miu-au, 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 miu-au! Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô. Aventuras na floresta são muito divertidas quando você sabe como se cuidar. Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os kitty cats viam a neve derretendo pela janela. A neve está quase derretendo e o fim de ano está chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los para a nossa casa. Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve para vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é! Inclusive eu vou ligar para eles agora. Miau! Miau! Bruta do Papai Noel, desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano para você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo! A Fada da Neve e o Papai Noel vem? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau, 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 miau! Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui está parecendo grande demais para mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados para conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho ao nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, está quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebinas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança, devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel, dá pra ver que você está dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai! É! E aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal, já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miuau, 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 miuau! Crianças! A mamãe, Papai Noel... E o seu Papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem. A mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos, que eles abriram enquanto a neve caía lá fora, deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. O Tesouro Um lindo dia. A mamãe e o Papai levaram o cookie, a candy e o pudding para ver a vovó. Olá, meus lindos e preciosos gatinhos. É muito bom te ver, vovó. Tchau, mamãe e papai. Tchau, tchau. Eu estou tão animada para passarmos o dia juntos. Eu sei que nós vamos nos divertir bastante. Legal! Miuau, 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 miuau! Não, não, não. Nada de correr ou pular, crianças. Mas... Vocês vão se aquecer demais, suar e ficar doentes. Vamos ver. Ufa, temperatura normal. Ainda bem. Brinquem um pouco em segurança. Eu tenho que fazer umas coisas na minha cozinha. Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem. Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar. Boa ideia. Não, não, não. Não é seguro. Também não podem escalar árvores. Vocês podem escorregar em um galho. Ou prender a cabeça em um buraco. Ou cair. Não, não é seguro. É melhor ficarem sentados, meus tesouros. Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Já sei! Vamos brincar de jogar bolota na árvore. Parece legal. Eu vou primeiro. Olha só! Não, não é seguro. Nada de jogar bolotas. E se uma delas voltar, acertá-los no nariz, meus tesouros. Então como a gente vai se divertir? Eu sei um jogo bem seguro. Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar. Ótimo! Isso parece bem seguro. Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar. Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Ah, naquele arbusto! Pronto, vovó! A vovó começou a procurar pelo tesouro. Está ficando quente. Frio! Frio! Hã? O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes. Faz parte do jogo, vovó. Não estamos falando da temperatura. Frio significa que a senhora está longe. Está frio, vovó. Está bem gelado. Uh! Uh! Agora eu estou com frio. Está ficando quente. Mais quente. Está queimando! Achei o tesouro, crianças. Mas esse não é nosso baú do tesouro. O nosso baú era azul e menor. Mas isso é incrível. É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido. Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas. Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro. Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida. E eu era muito boa nisso. E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida. Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença. Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar. Eu mostrei para eles. Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar flechas. Ah, e se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção. Então mesmo se elas acertassem o meu nariz, não era tão ruim. Oh, esse barulho é do meu forno. Está na hora de tirar os biscoitos. Quem diria que a vovó fosse tão divertida? Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir. Mas antes, que tal uns biscoitinhos para deixá-los prontos para brincar? A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles. Você é o melhor tesouro de todos, vovó. E vocês são meu melhor tesouro. Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem. E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos pelo resto daquele dia maravilhoso. A bicicleta. Era um grande dia. A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande. Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês. Que demais! Miu-au! 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 Espera, eu não sei andar de bicicleta de gente grande. Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho, se os seus irmãos te ensinarem. É bem facinho. É. A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos. Olha só! Candy, você está parecendo uma adulta com essa bicicleta. É muito linda, Candy. Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes. É fácil, Candy. Olha! O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo. Entendeu? Não. Bom, tenta mesmo assim. Ah! É, isso não funcionou. Aqui, vou te mostrar como se anda. O Pudding fez o mesmo que o Cookie, só que bem mais devagar. A Candy prestou o máximo de atenção. Eu acho que não consigo. Olha, é assim que faz curva. Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido. Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio. Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho. A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos. Vamos lá, Candy. Você consegue. Uou! Ah! Ah! Ai! Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho tudo ao mesmo tempo? Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim. Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Para equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta. Mas, Pudding, isso não seria meio perigoso? A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e tal. Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta. Ela teria equilíbrio e ficaria linda. Eu nunca vou aprender a fazer isso. O pai do Chazey chegou para começar a grande corrida. Mas o que a Candy vai fazer? Está na hora de começar a corrida, pessoal. Essa é a linha de largada. E a linha de chegada é naquela bandeira vermelha. Joguem limpo e divirtam-se. Mas eu não sei. Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy. Eu prometo. Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar. Nas suas marcas, preparem-se, crianças. Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta. Não vai, não. Tá bom. Não desiste, Candy. Tente manter o equilíbrio. Agora tente pedalar. Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também. Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada. Eu vou ensinar melhor do que você. Eu que vou! Oh! 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 Vocês ficaram engraçados, empilhados desse jeito. Oh! Depois de uma reviravolta dramática, a vencedora é a Candy! Tá de brincadeira! Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida. Ela terminou a corrida antes da gente. É isso aí. Eu sabia que ia dar tudo certo. Não deu muito certo pra gente porque a gente perdeu a corrida. Nem chegamos a terminar. A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira. Porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos. Tem trilhas em todo o nosso parque. O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família. Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande, vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro. Legal! Miu-au! 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 Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida, mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos. E é o melhor prêmio de todos. Oi, cineastas. Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto. Que barulho é esse? Parece uma baleia. É o papai! Oh, olá, crianças. A gente quer fazer um filme, mas não sabe como. Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman. Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história. O diretor diz o que os atores têm que fazer e o cameraman grava tudo com a sua câmera. Ei, eu gosto de criar histórias. E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer. Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim. Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera. Não precisa. Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular. Mamãe! Nós vamos fazer um filme. Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro. Cuidado pra não perder. Legal! O elenco do filme chegou. O Boris, o Chase e a Cupcake. Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas. Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata. Eu sou um pirata alienígena do planeta Arr. Piu, piu, piu. Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional. Me chamem no meu trailer. Dá pra fazer funcionar. Mas antes, precisamos de um navio. Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação. Ei, já ligou a câmera? Aham. Tá legal. Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa. O filme vai ficar chato. Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também. Afinal, eu sou um palhaço. E eu posso cair sem me machucar. Corta! O que foi isso? Opa, acho que o navio afundou. Meu, piu! Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois. Um ataque de baleia. Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia. O papai era um talento nato. Ah! Eu sou uma baleia! Eu acho que tá na hora da minha canção agora. Ah! Ei, não era pra vovó estar no filme. Ah, entendi. É uma ligação. Oi, vovó. Não, não é a mamãe. Sou eu, o Pudding. Eu tô fazendo um filme. Podem, querido. Tudo... Ah! O bosque é onde eu vou. Lugar melhor não é. Muito feliz estou. Ei, Pudding, conseguiu gravar tudo? Eu não sei. Por que eu perdi o celular da mãe? Essa não. Mamãe vai ficar bem chateada. Nós temos que achar. O nosso filme tá nele. Ah, é aqui que ficou minha sapatilha. Achei o garfo de churrasco. Achei! Não, é uma minhoca. Não achamos. O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena. Mas vou precisar do celular da baleia. A ideia da Candy foi muito boa. E a câmera do filme foi achada. Aê! Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme. O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe. Com vocês, Travessuras Felinas. Atenção, por favor, pessoal. Esse filme receberá o envejado prêmio de melhor filme do ano. Que demais? Por favor, cineastas, venham até o palco receber esse delicioso prêmio. E foi assim que Cookie Candy e Pudding fizeram uma obra de arte do cinema. E ganharam um belo Miausca. O Circo dos Kitty Cats Um dia, os Kitty Cats decidiram fazer o seu próprio circo. Eu vou fazer acrobacias de bicicleta. Eu vou andar na corda bamba. Eu sou o palhaço. Eu vou fazer malabares. Eu vou ser o mágico. Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho. Mas a Cupcake já vai fazer isso. E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba. Porque um atrapalharia o outro. Então, o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge. O Smudge gosta de assustar todo mundo. Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola. Peraí, eu já sei o que está faltando. É um domador de animais. Ah, eu poderia fazer isso. Vamos nos preparar para fazer os nossos atos. Esse show vai ser legal. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Antes de eu poder ser a domadora de animais, eu preciso de um animal para domar. Ei, pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais. E pula! A topeira estava assustada demais. E o caracol estava preguiçoso demais. Ah, por favor, pula aqui no bombolê. Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa. Mas nada do que eu estou fazendo funciona. Eu acho que eu sou uma péssima domadora. Hum, bom, talvez você possa praticar comigo. O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno e fingiu ser um animal selvagem. Ah! 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 E... Ah! Tá legal. Pula logo no bambolê, papai leão. Ah! 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 Leão! Ah! 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 Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões. Ah! Peraí, não vá embora. Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho. Ei! Eu preciso de você no meu show. Ah! Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe. Ele sempre fica fugindo de mim. Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo. Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia são amor e carinho. Ah! Eu tive uma ótima ideia. Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo. Vou fazer isso. Ah! E... Hã! Com bastante carinho, o papai leão começou a participar do show. E logo a apresentação da domadora de animais ficou pronta. Oh! Oh! Ah! 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 E foi assim que o papai ensinou a Candy Que o melhor jeito de se ensinar alguém É usando amor e carinho O jogo do silêncio Um dia, a mamãe estava trabalhando Em sua nova linha de roupas infantis Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal Pra gente poder brincar de aventuras no mar Essa é uma ótima ideia Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas Como caixas, fitas, cordas E muitas coisas que não pensamos A mamãe ajudou os Kirikets a encontrarem o que precisavam E levou eles até o quintal Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora Ele vai ficar aqui Não, vai ficar lá E não conseguia se concentrar O barco pirata foi minha ideia Mas fui eu que fiz o desenho E eu descobri como construir Tá, e daí? Crianças Que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É Quem ficar em silêncio por mais tempo vence E quem vencer ganha uma bandeira feita por mim Nossa, que demais Não esquece de colocar uma estrela na minha Depois que eu vencer Eu quero uma flor na minha E um cogumelo na minha Tá bom O jogo do silêncio já começou E depois disso O primeiro gatinho que falasse alguma coisa Perderia o jogo Os Kirikets continuaram trabalhando na construção do barco Mas ficou bem mais difícil sem poder falar Pudding sugeriu ao Cookie Que eles fizessem um mastro usando esquis velhos Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar Só que era verão O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão E não dá pra esquiar na grama Mas aí o Pudding achou que o Cookie queria esquiar O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria de esquiar Ela queria dizer Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve Ou será que ela queria brincar de fantasma Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme Finalmente ficou claro A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco Só que os gatinhos precisariam pedir permissão para a mamãe Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio O vento quase fez o lençol cair numa poça Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho Mamãe! Socorro! Vem, mamãe! A roupa foi salva Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo Tudo bem Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira Uma flor, um cogumelo ou uma estrela Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa Vocês construíram o seu barquinho em silêncio E só falaram para impedir um acidente de acontecer Então eu considero vocês três vencedores Legal! Milau, 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 milau O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles Como permitiu que usassem um lençol como vela do navio